O pessoal, mais um liguinho O pessoal tudo se preparando para subir Tomando a bota aqui Para as motocas Rodei, ó Pode com mais motocas Aqui tá o seu Nakamura Muito não Muito não Opa Tô na camura dessa rede só aí, ó Louca Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Várias motocas Aqui tá o Júnior com a CD400 Olha aqui, ó Uma GF amarela Toca também O resto do pessoal aqui preparando aí, ó Aceria a montanha acelerando Várias motocas Várias motocas Várias motocas Várias motocas Vai puxar frente Só É uma CBR Uma subfifta iri 400 Amarela Todo mundo aqui entrando na China, né? Pra sair tudo organizado Já sei que é a revira E também Não, não tem muita nenhuma Não, não tem muita coisa Não? Pelo visto não vai ficar nem isso, vai ficar enlaçado Vou colocar a cura carreta do chão Vou colocar a cura também, acertando ai Esse aqui é o zona bem ligado, ó Vou colocar a cura aqui Vou colocar a cura No clica aqui, não vou colocar aqui O clica aqui, onde está a cura No clica aqui Vamos lá, vamos lá o que é o que é o que é o que é? Vamos lá, vamos lá.